A Embaixada da Hungria no Brasil demitiu dois funcionários brasileiros. As demissões acontecem uma semana depois de o jornal The New York Times revelar que Jair Bolsonaro passou parte do carnaval na Embaixada. A Embaixada não justificou as demissões. Um dos dispensados era secretário do embaixador húngaro Miklós Almai e o outro era encarregado de manutenção geral. Os dois demitidos tinham acesso em tempo real ao sistema de vigilância. O material gravado ficava em uma sala com livre acesso, mas para acessar as gravações exigia senha. A defesa de Bolsonaro alegou que seria ilógico sugerir que a motivação era um pedido de asilo ou uma tentativa de fugir de investigações. O caso está em análise pela Procuradoria-Geral da República, que tem prazo até o fim desta semana para enviar suas conclusões ao ministro do STF, Alexandre de Moraes.